CPMI dos golpistas do dia 8 de janeiro Por incrível que pareça, quem está pedindo uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito é exatamente a oposição Os próprios golpistas que apoiam o golpe estão pedindo uma comissão parlamentar de inquérito Como é que se explica isso? Ora, quem deveria pedir seria o governo, que foi objeto do golpe, foi vítima do golpe dos golpistas Então, como explicar isso? É simples A oposição bolsonarista quer fazer uma CPMI para tentar estragar o governo Lula, evidentemente O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, instalando a CPMI, eles vão criar narrativas para absolver os golpistas do dia 8, os vândalos do dia 8, os golpistas que deram o golpe de estado e vão tentar colocar a culpa no governo, por incrível que pareça E esse povo é terrível Eles trabalham fake news, eles trabalham mentiras, eles cometem crimes E não é brincadeira E até agora conseguiram mais do mínimo, que são 171 assinaturas Mas as assinaturas podem ser retiradas Então o objetivo da CPMI é simplesmente aterrorizar o governo e tentar destruir um governo legitimamente eleito E aí E aí E aí